Salve, salve meus amigos! Tá correndo essa merda aí, esse jogo horroroso. Tá continuando aí, 30 minutos, essa draga aí perdendo. 3x0 pro Atlético Mineiro, uma vergonha. Hoje eu nem sei por onde eu vou começar aqui. Se eu vou descer a linha em árbitro, nesse time sem vergonha, se eu vou descer a linha nessa comissão de arbitragem vergonhosa do futebol brasileiro, é uma vergonha, uma zona, uma baderna. E é o que eu falo pra vocês, não dá pra se entusiasmar com esse time de São Paulo aí, tá? Sinceramente, não dá para se entusiasmar com essa porra desse time aí, tá? Primeiro eu vou começar por essa maldita comissão de arbitragem da CBF. Eu tô vendo muita gente aqui reclamando do VAR. Vamos lá, galera, vamos de novo com essa porra, falar dessa merda do VAR. Ou a questão não é o VAR, né? O X da questão não é o VAR. É o filho da puta do ser humano que tá comandando o VAR, tá? O VAR funciona perfeito. Ó, Atlético... Vai, vai, vai. Desse jeito vai levar outro. Toca pra frente, Lazarento! Porra, mano! Esse toquezinho nojento aí atrás na defesa. Porra, já tomou gol assim, quer tomar mais? Quer levar de cinco, seis aí? Porra! Pra frente, corno! Então vai, eu nem sei onde parei aqui. O que que acontece? Se o VAR na Europa, ele funciona direito, tá? O que acontece? Na Europa, o VAR é utilizado pra acabar com os erros, né? Pra minimizar em quase 100% os erros do futebol. Nessa merda desse país, que nada funciona nessa porra desse país aqui, o VAR é utilizado pra ajudar time A ou B. Eles sempre olham na camisa pra ver qual vai ser a decisão, tá? Eu duvido, eu duvido, se fosse aí, é, 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 é... Times que tem bastidores, se fosse, olha lá, o Volpi fazendo merda. Corno! Eu duvido! Peraí, não, o São Paulo tomando 3x0, é isso que eu não me conformo. E os cornos dos zagueiros e do goleiro trocando passos lá atrás, cara. Olha aí, olha, 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 olha que bando de trapalhão, cara. Meu Deus do céu, bicho. Porra, mano, não dá pra sonhar com esse time, não dá pra acreditar nesse time aí, não. Tem que segurar pra não cair aí, cara, aí. Tem que trazer um treinador decente, chega esse Diniz aí. O São Paulo é um cara inteligente, ele viu o jeito que o São Paulo adora, que o São Paulo adora trocar passos na defesa lateral e goleiro. O que o São Paulo lhe fez? Ele jogou praticamente metade do time dele pra fazer uma marcação sobre pressão na saída de bola do São Paulo, olha lá. Olha lá, o São Paulo, olha lá, não dá, cara. Você entendeu? Então, meu amigo, é isso aí. É, ele é capaz de tomar mais aí, ó. Então, vamos voltar pra essa porra que vai desgraçar de novo. Olha lá, o Atlético, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. É? Meu Deus, ave maria, cara. Então, o VAR na Europa, pessoal, ele funciona. Lá tá minimizando os erros, né? Tá acabando com os erros no futebol. Nessa porra aqui, os times que tem bastidores fortes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, dificilmente vocês vão ver um erro do VAR contra esses times. Vocês viram Flamengo e Santos, né? São Paulo e Corinthians. O Jô deu um soco nas costas do garoto do São Paulo, Diego Costa, e não foi expulso, tá? Só que você pega um time que não tem bastidor zero, que tem uma múmia de presidente, né? E o Lorde, o Lorde aí de... de pessoa forte no futebol, de diretor forte no futebol. As decisões do VAR vão ser sempre contra o São Paulo. Hoje, esse gol do Luciano foi uma vergonha no lá. Foi uma vergonha no lá. O São Paulo começou bem o jogo. Começou os 25 primeiros minutos, 30 minutos, o São Paulo tava muito melhor que o Atlético. Né? E vamos chegar a falar os nomes de jogadores aqui, viu, Pablo? A gente vai chegar no você aí. Ó o Atlético de novo, ó lá, ó. Vai. Troca, vai. Atlético, vai lá, ó. Meu Jesus Cristo. Ah, viu? Carga essa porra, né? Toca pra frente, porra! Porra, mano, que esse joguinho nojento tá tomando 3x0 no ombro, eles tão trocando um passo na defesa. É goleiro, zagueiro, porra, mano! Que caramba, bicho! É. Não adianta, isso aí não adianta, mano. Então é o seguinte, galera. Vamos voltar pra essa porra aqui de novo. Então é o seguinte, é, já me perdi tudo aqui, já tô com a cabeça ferrada, esses porra aí, nem ameaça o Atlético, mas só esse toquezinho lá atrás. O Diniz destruiu a equipe com as alterações que ele fez, né? É o que eu falei pra vocês, o Diniz é muito instável. Quando ele tá perdendo, ele começa a fazer um monte de cagada. Joga um monte de atacante, aí fica sem meio campo, sem ninguém lá atrás. É, 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 é um treinador, é treineiro, entregador de colete, voltou um entregador de colete, voltou. Acabou, acabou, acabou. Acabou aqui, agora entregador de colete, ponta, acabou. É. Então, galera, é o seguinte, o VAR aqui é utilizado pra ajudar os times que tem bastidor forte. É, mas nem diminuir eles vão conseguir. E o São Paulo, quando não tem bastidor, acontece daí, o jogador adversário dá um soco nas costas do jogador de São Paulo, não é expulso, um gol. Claro do São Paulo, mal anulado, pra esse juiz, de novo, esse Jean Pierre, o Raí, seguinte, Raí, ó, vou falar uma coisa pra você aqui, Raí, eu vou conversar aqui agora. Esse Jean Pierre é o mesmo que, 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 é, é, cometeu erros contra o São Paulo, erros, né, erros, a gente sabe o tipo de erro, né, contra o Vasco ano passado, no Brasileiro. Vocês não marcaram o nome dele, né, e hoje ele tá pitando aí, ó, e foi esse porra desse árbitro aí, né, acho que não foi nem a questão do VAR, porque o VAR chamou o árbitro pra ver lá, né, pra ver o lance. O VAR chamou o árbitro pra ver na tela o lance. Aí esse porra desse árbitro, quando ele foi caminhado, ele foi caminhando pra televisão pra ver o lance, no VAR, eu já falei, esse cara vai no logô de São Paulo, mesmo ter sendo um gol, é, é, claro, né, um gol legítimo, falei, esse porra, esse merda, esse porra desse árbitro, que entrou na minha lista preta aqui, né, é ele, Luiz Flávio, tem mais alguns aí, é Daronco, eu falei, esse cara vai no logô de São Paulo, mas não deu outra, não deu outra, não, bom, legítimo, legítimo, anulado, por esse árbitro, de merda, prefiro, é, imaginar que ele é ruim, né, porque se a gente for pensar que é mal intencionado, estamos fodidos, cara, é bom acabar com o futebol aqui no Brasil, né, ó lá, quase levando outro, isso fica, isso aí seus merda, fica com esse toquezinho aí atrás, vamos sair jogando, a gente não pode dar bico, nós estamos ganhando de, de 5 a 0, vamos ficar tocando na defesa aqui, fica aí, time de merda também, rapaz, vai pra puta que eu pariu, time mal treinado, entregador de colete, né, então eu já falei dessa merda, desse árbitro, falei do VAR, o VAR é uma ferramenta excelente, pessoal, não é culpa do VAR, é culpa dos merdas, dos 5, 6 merda que ficam dentro da sala do VAR, com o ar condicionado, né, pagando, paga uma nota preta, pra, pra um monte de merda, que fica, dentro do VAR, com o ar condicionado, pra errar, eles não conseguem acertar, nem rever no lance, 10 vezes, é uma vergonha, é uma vergonha, e são inúteis os árbitros aqui no Brasil, árbitro brasileiro é inútil, é inútil, árbitro brasileiro, são inúteis, nem rever no lance, 10 vezes, numa sala sentada, com o ar condicionado, com 500 câmeras, eles conseguem acertar, então não adianta falar que é culpa do VAR, a culpa é do ser humano, tá, que comanda o VAR aqui no Brasil, são 5, 6 caras, com o rabo na cadeira, sentado, com o ar condicionado, que não consegue acertar, né, tá aí, os, a quantidade de erros, que está existindo, no Brasileirão, esse ano aqui, né, e sempre beneficiando um time ou outro, em detrimento de outros alunos, né, os times que não tem bastidor, só toma no cu, e como o São Paulo não tem bastidor há anos, nós, estamos tomando, naquele lugar, né, como sempre, bom, vamos analisar essa porra, desse catado do Divis, aí, ai, meu Deus do céu, pior que eu me animei, no começo do jogo, vamos ganhar essa porra aí hoje, vamos ganhar, estou vendo aí, vamos lá, vamos ver essa porra, dessa escalação aqui, bom, quero chegar aí, no nosso ataque hoje, é, isso aí, vocês estão ganhando, isso aí, fica com esse toquezinho aí atrás, isso aí, toca de lado, volta pro goleiro, vai, isso, volta pro Volpi, vai, vai, volta pro Volpi, vocês estão ganhando 10 a 0 aí, pra puta que eu pariu, rapaz, então vamos lá, entramos com o Volpi aí, foi três bolas no Volpi aí, três gols do, ainda peguei esse porra do Volpi no cartola, pra acabar de me ferrar ainda, vai pra puta que eu pariu, Volpi, Léo Pelé, e o Diego, seguinte galera, eu falei, né, que o São Paulo não tinha sido exigido ainda, no sistema defensivo, depois que mudou a dupla de zaga, eu falei isso daí, hoje, foi exigido, tomou três gols no lombo aí, e do jeito que anda, o andar da carruagem aí vai levar mais, né, não vou queimar o moleque, que o, o, o Diego é um bom jogador, jogador de personalidade, não vou queimar o moleque aqui, tá, hoje eu vou queimar essa merda de treinador de novo aí, hoje, mais uma vez, o São Paulo tava jogando com a linha defensiva, avançada, assim como jogou contra, o Bragantino, assim como jogou com aquele, naquele jogo vergonhoso, uma das piores derrotas da história do São Paulo, que foi a eliminação pro Mirassol, na porra do Morumbi de Campeonato Paulista, né, como jogou contra o Vasco, aí contra o Sport, o Diniz, deu uma recuada na linha defensiva, o time parou de levar gols, hoje, mais uma vez, linha defensiva marcando, lá na frente, reflexo disso, 3 a 0, Atlético Mineiro no São Paulo, né, eu não sei que estranho eu tenho na cabeça, esse cara é muito instável, não dá, não dá, olha lá, olha lá, pode se tomar o quarto aí, meu Deus do céu, mano, olha aí, ai meu Deus, então vamos lá, eu não vou dar nota, bom, vou dar nota sim, Volpe 0, vai pra casa do caramba hoje, quase entregou o ouro, tentando sair jogando aí, Igor Vinicius, tava jogando bem, mas também vai levar 0, por causa do resultado, Diego Barbosa, não vou dar 0 pro Murlec, porque ele botou o jogo no bom, no jogo do Corinthians lá, nota 5 pra você, Léo também, eu vou dar uma nota 5 aí, Lisieiro, 0, 0 novamente, né, 0, esse cara quando entra em campo, só de ele entrar em campo, a gente tem que dar um 0 pro Lisieiro, aí a gente vem no Tietchê, quando tava 0, 0 o jogo, São Paulo já tinha sido garfado no gol mal, mal no lado, né, aí, o Lisieiro que quer dar uma de Edgar Davids, vocês se lembram do Edgar Davids, o volante da seleção holandesa, jogou na Juventus de Turim, em Real Madrid, em vários clubes, hoje o Lisieiro quis imitar o, o Tietchê quis imitar o Dados, o cabelo, o Ediceto e tal, o Tietchê foi sair jogando, perdeu a porra da bola, jogaram nas costas dos zagueiros, que estavam marcando ofensivamente, Atlético Mineiro 1 a 0, né, então, a primeira cagada aí aconteceu com o senhor Tietchê, então Tietchê, hoje, eu não vou dar 0 pra você Tietchê, porque você não merece o 0, né, você não merece 0 Tietchê, você não merece 0, você não merece 0, então nem 0 você merece cara, é uma ofensa com 0 dar um 0 pra você hoje, tá, aí a gente viu, vamos pro Hernandes, tava jogando bem também, né, mas aí o nosso treineiro, entregador de colete, tirou, o único jogador que tava pensando, que dava uma cadenciada no meio de campo, ele tirou no segundo tempo, e aí tu vai chegar lá, né, vou dar um 5 pra você também, Hernandes, né, Paulinho, tava jogando bem, meteu a bola na trave, nos bons momentos do São Paulo, no primeiro tempo, né, aí, o nosso entregador de colete, tirou ele também no segundo tempo, Gabriel Sara, foi um dos piores do São Paulo, no primeiro tempo, aí não tem qualidade técnica pra jogar, tá, é um jogador de raça, de vontade, mas não tem qualidade técnica pra vestir a camisa do São Paulo, Luciano, o Luciano hoje, né, tava vindo muito bem, sobrou uma bola, eu acho que foi o Tietê, primeiro chute na vida que eu vejo o Tietê acertar, né, o goleiro do, do Rafael, do Atlético, se palmou no pé do Luciano, Luciano poderia ter matado a bola com tranquilidade, feito o gol, mas beleza, pegou de primeira, acertou a trave, tudo bem, é, tudo bem, não foi um grande erro, mas aí, a bola sobrou pra quem? A bola sobrou pra ele, Pablo, um gol livre, só uma encostadinha, só uma encostadinha, 1x0 seria pro São Paulo, o que o Pablo fez? Ele cabeceou de orelha agora, ele cabeçou com a orelha agora, cabeçado horrível, gol perdido pelo São Paulo, hoje, o São Paulo poderia ter feito uns 2x0 no Atlético no início do jogo, mas nossos atacantes hoje estavam péssimos, não estavam tranquilos pra fazer o gol, aliás, Pablo, o Luciano ainda a gente dá pra, dá pra amenizar, porque ele vem fazendo gols, vem jogando, mas você e Pablo, os dois últimos jogos contra o Corinthians, você foi horroroso, Pablo, e hoje, você foi um dos piores também, Pablo, assim como o Tietê, você não merece zero, Pablo, que vai ser uma ofensa com zero, a gente dá um zero pra você, horroroso o Pablo hoje, né, ai meu Deus do céu, aí a gente chega, mas nota aí, 5 pro Luciano e 0 pro Pablo aí, vamos lá pra alteração do entregador de colete, vamos lá, vamos pras alterações do entregador de colete, esse adora, esse, tocando a bola, olha lá, isso, cambada, tá ganhando, fica esse toquezinho aí atrás, toque pra cá, zagueiro pra, é lateral pra zagueiro, é goleiro, pra lateral, goleiro pra zagueiro, e o pra cá, 3 a 0, Atlético Mineiro, isso aí, esse, esse é o futebol do, 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 já tava voltado naquela putaria de dinisismo novamente, né, então, só eu vou dar uma, ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, pô, vamos pras alterações do entregador de colete aí, ele tirou o Hernandes, que não pôde ir atirar, era o jogador mais consciente no meio de campo, né, quase fez um gol de falta, jogador que pensa, não erra a passe, ai ele colocou o Igor Gomes, cagada, né, ai, ele tirou o Gabriel Sara, e colocou o queridinho dele, quem é o queridinho dele? Vitor Bueno, aliás, pra que o Vitor Bueno tá fazendo em campo aí? Que que o Vitor Bueno tá fazendo em campo aí? Eu não tô vendo ele fazer nada em campo aí, onde o Vitor Bueno tá jogando, afinal de contas, no meio, na direita ou na esquerda? Porra mano, não dá bicho, né, aí ele tirou o Paulinho, que jogou um primeiro tempo bom, colocou o Brenner, né, o Brenner é um jogador de área, ele é sem travante, ele não é jogador pra jogar aberto, mas o nosso treineiro falou, ah, ele vai fazer um gol, fez contra o Corinthians, jogou o Brenner no campo, e eu nem sei se teve mais alteração aí galera, porque sinceramente eu já, eu peguei nojo da partida aí, né, queria xingar todo mundo aí, xingar essa juizada filha da puta aí, né, fala, olha o Liseira, né, então eu vou falar uma coisa pra vocês, tá difícil, quantos minutos tem essa porra, essa pelada aí? 45 minutos essa pelada aí, 3x0 Atlético no lombo, hoje a gente viu aí, um treinador dar um nó tático no outro, né, São Paulo colocou todo, metade do time pra marcar o São Paulo na defesa, aí aqui esse toquezinho nojento, do São Paulo lá atrás, goleiro pra zagueiro, zagueiro pra goleiro, e o reflexo 3x0 Atlético Mineiro, mas poderia a história ter sido diferente, se o São Paulo tivesse feito os gols que perdeu também, né, e se esse lazarento também desse árbitro aí, que eu vou falar uma coisa aqui, Raí, não pode deixar esse árbitro apitar mais jogo do São Paulo, Raí, não pode deixar esse árbitro apitar jogo do São Paulo, Raí, vamos se impor nessa porra dessa comissão de arbitragem, quando vocês pegaram a porra da escala de arbitragem, vocês tem que pegar, receber, né, vocês veem lá, alguns nomes de árbitros lá, vou falar alguns aqui pra vocês se lembram, né, esse porra desse árbitro de hoje aí, esse Jean-Pierre, bota na listinha negra aí, Luiz Flávio de Oliveira, listinha negra, daronco, listinha negra, quando chega o nome desses caras na arbitragem, Raí, fala o seguinte, ó, pega essa porra aqui, fala o seguinte, dá uma ligada lá, nessa porra dessa comissão de arbitragem, nojenta da CBF, me tira esse porra desse árbitro, da escala, ou não tem partida, é isso que tem que falar, porra, como não tem partida, não tem partida, caralho, tira esse porra, da escala de arbitragem, ou não tem partida, ele não apita mais jogo, quanto eu for dirigente de São Paulo, ele não apita jogo de São Paulo aqui, logicamente vai ter pressão, premier, para transmitir a partida, eles vão tirar, né, televisão pressiona, né, né, pra frente, corno, você tomando 3 a 0 no lobo, porra, porra, fica com essa porra, esse toquezinho aí atrás, caralho, então é isso aí, pessoal, a vergonha aí, não dá para acreditar muito, é, o São Paulo é isso daí, um time totalmente instável, né, você pega um treinador, igual o São Paulo, e aí, cara, que, logo no começo, ele já percebeu do jeito que o São Paulo joga, o São Paulo não fez a lição de casa, que eram os gols perdidos, né, um porra de um árbitro, Lazarento, que mais uma vez anulou o gol do São Paulo, legítima aí, e depois começa aqueles erros, né, um time sem emocional, Tietê faz merda no meio de campo, São Paulo tomou 1 a 0, time, vai perdendo o psicológico ainda mais, olha lá, estão quase entregando para o Atlético, o Atlético aos 46 segundos, 47, marcando pressão do São Paulo, na saída de bola do São Paulo, olha lá, olha, todo mundo já pegou essa mamata do Diniz aí, não dá, cara, Diniz não é treinador para o São Paulo, nem aqui, nem na China, então é isso aí, tomaram a bola do São Paulo, olha lá, da defesa do São Paulo, estava dando aqueles toquezinhos lá, agora estão, o São Paulo está na roda, está no bobinho aí, eu nem sei se, sem torcida, tem um negócio do olé lá, se o Atlético, na caixa de som lá, tem barulho, a torcida gritando olé, se não, certamente, nesse momento, a torcida estaria gritando olé, o São Paulo está no bobinho, está na roda, isso é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, e não tem cabimento, não dá para ser campeão com um treinador desse aí, não dá, não dá, ele joga dois, três jogos com a linha defensiva lá, marcando lá atrás, certinho, no outro jogo, ele já pensa que ele está formando a laranja mecânica, não, isso aqui vai ser a nova laranja mecânica, aí ele põe os zagueiros para marcar lá em cima, olha lá, olha lá, na cara do gol Atlético, vai, de Brovope, Volpe pegou, senão seria 4x0, é isso aí, é isso aí, mais uma derrota humilhante aí, 3x0 no lombo, e não dá para esperar muito nesse time aí não, tá galera, por que não dá para esperar muito desse time, para a gente encerrar aqui, primeiro, é um time totalmente instável, quando está ganhando uma beleza, se estiver perdendo o treinador, que é instável também, começa a botar um monte de atacante, e fica aquele buraco lá atrás, cara completamente perdido, correto, e por que não dá para ter esperança e ganhar nada, por que nossos dirigentes, são frouxos, o São Paulo não tem bastidor, então, quando o VAR, for analisar algum lance, e tiver um pouquinho de dúvida, vai ser sempre contra o São Paulo, por que, por que o São Paulo não tem bastidor, eu canso de falar isso daqui, eu canso de falar, na época do Juvenal não acontecia isso, se fosse o Juvenal presidente, que Deus o tenha, grande Juvenal, saudoso Juvenal Juvencio, se o Juvenal fosse presidente do São Paulo, nunca, esse lazarento desse juiz, teria anulado aquele gol do São Paulo, ok? Nunca teria anulado, porque o São Paulo tinha bastidor, na época do Juvenal Juvencio, tá? E seguinte, com esse presidente, Mortisamúmia, que a gente tem aí, aliás, falando nele, né, o Lé, a gente ganhou do Corinthians, né, emplacou em três vitórias seguidas, aí, ele saiu da sala da presidência, ele saiu da sala da presidência, depois da vitória contra o Corinthians, ele apareceu, né, nas filmagens da São Paulo TV, ele apareceu novamente, e vocês sabem, torcedores, quando o Leco aparece, o que acontece? No jogo seguinte? Vocês sabem? Então eu vou responder pra vocês, é que o Lau, 3x0 no lombo, quando o Gasparzinho tá sumido, é logicamente quando perde, né, quando perde, quando é eliminado, a gente não vê ele, é aquela questão, entra na sala da presidência, alguém pega, ele fala, não, na verdade ninguém tranca ele, né, ele deve falar, dá a chave pra alguém, lá, ó, dá descarga nessa chave aí, que eu vou ficar aqui, por um bom tempo, até a gente ganhar uns 3, 4 jogos, aí eu volto, a mídia ainda, né, e, olha lá, quase o Atlético faz o quarto, vai tomar no cu, e, é isso daí, né, aí é o seguinte, quando ele volta a aparecer, o jogo seguinte, acontece daí, São Paulo toma 3x0 no lombo, tá, me desculpa aqui galera, todo mundo que acompanha o canal, que sabe do jeito que funciona aqui, o pós-jogo, né, 100% amissional, acabou a porra do jogo, 3x0 Atlético Mineiro, uma vergonha, né, uma vergonha, São Paulo foi prejudicado, mas também teve muita competência, tá galera, foi um gol muito mal no lado, nós, mas esses 3 gols que o São Paulo levou, os gols perdidos, isso demonstra o que, torcedor de São Paulo, o Lidl, incompetência, dessa equipe, e desse entregador de colete, tá, então não adianta, não dá pra tirar os méritos do Atlético, tá, só por conta do gol, é, é, mal no lado, não dá pra tirar os méritos, porque o São Paulo teve incompetência, levou 3 gols, né, levou 3 gols e não conseguiu fazer um, então isso, é incompetência, tá, joga aí, eu tô puto da vida aqui, deixa eu parar por aqui hoje, meu sangue já subiu, é nóis, salve, salve o Tricórnio Paulista.